Você achou que o canal Jogador Dia tinha acabado? Achou errado, otário! E aí galera, o que que eu falo com a Mui Chirou, mano? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal! Deixa teu like aí, mano, pelo amor de Deus, se inscreve se ainda não se inscreveu, porque aqui só tem vídeo novo. Galera, reino das cartas vazio, né? Aquele reino onde você suplica o dia todo, 24 horas, todos os dias, para o pessoal aí que já abriu, tá lhe levando para você conseguir o Dettles Fury Ardente, ou então o Chocobalão Fazura, mano. E tem muitas chances também de conseguir a fruta, certo? E sempre vem a marca vermelha, beleza? Velho, você a partir de hoje vai passar finalmente desse reino, porque eu descobri como você pode passar desse reino com o seu ninja, beleza? Build, corte cruzado, né? Para estar aí conseguindo a taxa de esquiva de 40% durante dois segundos, muito importante. Fantasma vazio, mano, é importantíssimo também para você estar realizando as fugas, nas mechanics. E aqui o golpe da sombra, life shield, também muito importante, você vai perceber, certo? Alma Sombria, Fantasma vazio avançado, Domínio Ninja, Zen Ninja e Domínio HP. Aqui vem a grande novidade. Mano, isso aqui é de suma importância. É aqui onde vai estar o segredo de você estar passando do reino vazio. Calma, eu nunca vi uma build baseada no domínio da matriz. É, mano, a partir de hoje você vai ver isso. Isso é muito importante, muito. O que que acontece aqui, galera? O domínio da matriz é exatamente aquele domínio baseado no seu guardião, certo? Aqui é a matriz, beleza? Então, quando você tem aqui uma classificação de constelação, você tem um domínio da matriz através dos atributos. Ataque, equilíbrio, HP e defesa. Esses atributos, mano, vão ficar aqui, tá vendo? Ataque físico, ataque mágico, defesa física, defesa mágica. Tudo isso aqui vai estar através da constelação, certo? Da matriz. Vamos entender aqui. Insira um guardião para ganhar seu bônus de estatística. Ok. Quanto mais raro o guardião, maior o bônus estatístico, o valor máximo é 10% do estatístico do guardião. Ok. Posição diferente, dá um bônus diferente. A última posição tem apenas a metade da equipe de casa. Coloca o guardião para aumentar os atributos do seu personagem. Está aqui a explicação do porquê, quando você está aumentando o domínio da matriz, o seu CB aumenta drasticamente. Por exemplo, na opção 2 eu tenho 196 pontos designados. Vocês estão vendo aqui? Quando eu vou para a opção 3, eu tenho os mesmos 196, porém eu tenho 2K863 de CB a mais. Exatamente porque ele vai aumentar com base no seu, na sua constelação de matriz lá, que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai aumentar o HP, a taxa de conversão que está lá. Ele vai aumentar aqui, por exemplo, a defesa, todos os atributos e a equilibrada, certo? Isso aqui, galera, vai ser muito importante para você ter o sustain necessário aqui no Reino do Vazão. Então vamos para a gameplay. Challenge Solo. Apesar do Kamushiro, visite o Reino dos Equipamentos para melhorar seu personagem. É, né? Se dropar item, vai melhorar. Mano, aqui não tem muita dificuldade. Os cogumelos corrupidos, você só tem que prestar atenção, mano, no seguinte. Esses, alguns monstros, né? Esses aqui, por exemplo, não lembro se é essa raposa aí, eu acho que é ela. Ela solta aí, mano, um debuff, né? Que transforma, deixa você aí, é... Tá aí, ó. Tá vendo? Esse circulo em vermelho. Mano, não pode entrar dentro dele. Porque o segredo aqui, nesse mapa, é você passar o mais rápido possível dessas primeiras etapas. E você não pode perder tempo levando charme, levando stun, certo? Tem que ter muito cuidado quanto a isso, beleza? Então, se você tomar, você usa o fantasma vazio e você remove todos os desarmes, beleza? Aí, aqui, mano, outro segredo é você fazer o seguinte. Você tem que transformar logo, o mais rápido possível, certo? Transformar, transformar. Transformar. Por que, Camuio? Mano, porque você tem 10 minutos pra poder vencer essa partida, beleza? Então, você vai ter tempo suficiente pra resetar as invocações. Você tem que agilizar, matando esse cara aqui, mano, o mais rápido possível. E você vai conseguir agilizar somente se você tiver essa formação realizada, beleza? Tem que ter cuidado com esses cogumelos malditos aqui também, mano. São muito chatos, tem umas paradas que tiram muito dano, tá ligado? Evita ficar no caminho deles, certo? Pra não perder a invocação, né? Não joga no automático, mano. Não joga no automático, é prolagem, certo? Dá o máximo de dano possível, o máximo de dano possível. Beleza? Quando abrir esse portal aqui, mano, destrói logo ele. Foca no portal, porque vai começar a vir essas raposas malditas que soltam aqueles stunzinhos cabulosos, tá ligado? Muito chato mesmo. Aí você tem que logo destruir ele, o mais rápido possível, certo? Ó, tá vendo ali, ciclozinho? Sai de pé, beleza? Destruiu. Transformando no Chocobal ou fusão. Sete minutos, ó. Mano, aqui é a luta contra o tempo, certo? Contra o tempo. Ah, o nome dele é... Wild King Malicioso. Sai das habilidades dele. Ó, eu tomei ali, não era pra ter tomado esse dano. Mas tudo bem. Tranquilo. Transforma logo. Pronto. Sete minutos. Tempo hábil. Show de bola. Mano, eu to com o Life Show absurdo. Impressionante. Ó, evita, mano. Evita tomar esses instantes, tá ligado? Ó, acabou aqui. Ó, seis minutos e quarenta. Já tô aqui nela, certo? Ó, falta cento e cinquenta e quatro segundos para as minhas transformações voltarem. Então, se eu cheguei aqui nesse tempo, que vai dar tempo eu realizar a transformação novamente, certo? Então, matematicamente eu vou conseguir passar da druida morto-vivo. Evita ao máximo, mano, tomar o dano dessa habilidade dela, certo? Fica por trás dela. Beleza. Aqui não tem problema em ficar no automático, certo? Contanto que você se movimente na hora certa, né? Aí, ó. De novo aquela raposa maldita ali. Aqui, mano, outro segredo, ó. Usou o fantasma vazio? Pega a distância, beleza? Pra dar tempo aí das suas habilidades voltarem. Ó, isso é importante, ó. Você vem pra cá. Ó, pra tentar se recuperar. Beleza? Porque o tempo que elas vêm até você, ó, tem que acordar das suas habilidades e retornar. Ó a minha vida como tá ali, ó. Vazio. Pega a distância. Aí começa de novo, ó. Sai da habilidade dela. Transforma. Pega a distância lá em cima, ó. Beleza. Mais uma vez, ó. Distância. É sempre olhando lá, mano. Ó, falta 60 segundos pra utilizar a invocação. Certo? Ao mesmo tempo que eu tenho ali 4 minutos ainda. Então, matematicamente, como eu disse, vai dar bom. Importante é essa movimentação pra tá se recuperando. Porque o dano é cabuloso, mano. Ó. É o azãozinho, opa. Fui marcado. Né? Que a metade da vida dela já foi. E ela começa a mudar as habilidades. Mais uma vez. Mais uma vez. Ó a minha vida como tá. Trancelei lá a habilidade. Retornou. Ó. 4 segundos, certo? Transformação. 4 segundos. Calma. Agora sim. Aí começa, ó. Ah, mano. Aqui eu tomei uma habilidade que não deveria ter levado. Não deveria mesmo, velho. Mas tudo bem. Vamos ver se vai dar bom, né? Show. Zé, hein? Ó a vida dela. E a minha. Espera vir a invocação. Pra montar ali, né? Chocobalofazor já tá voltando. Show de bola. Mas dá bom. Dois minutos. Mais uma vez invisível. Chocobalofazor pra garantir. E. Uh! Show de bola, mano! Show de bola mesmo. É isso aí, galera. Você ganha aí. A marca vermelha tem aí garantido. Né? Agora que você abriu o vazio, você pode estar ajudando a sua galerinha. Beleza? Mano, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mano, que ele foi show. Camui na área de novo, mano. Tamo junto. Manda aquela moralzinha. Compartilha esse vídeo. Deixa o teu like aí. Deixa o teu comentário. Camui, gostei demais, mano. O teu ninja tá muito irado. O meu ninja também vai ficar. E eu vou conseguir passar nessa bagaça desse rirno do vazio. Muito obrigado, Camui. Tamo junto, galera. Muito obrigado a vocês. Beleza? Grande abraço e até a próxima jogada do dia. Uh! Uh! Chocobalofazor pra cá. Chocobalofazor pra lá. Não quer pro tempo.